e saudações galera tudo bem com vocês tudo tranquilinhos vamos aí para mais um desafio aqui do open roberto com fazer um seguidor de linha com a três sensores tá então a primeira configuração que a gente tem que fazer é colocar os três sensores aqui no open roberto então vou colocar um sensor de cor sensor 1 vou fazer o sensor 2 e o sensor 3 então eu tenho três sensores de cor quando eu vou lá para o meu para o meu simulador eu vou encontrar lá que agora o meu carrinho tem três sensores bacana então aí a gente vai fazer praticamente a mesma programação do que que a gente fez do anterior só que agora com três sensores aí você vai ver que vai ficar um pouquinho melhor mais rápido e a gente vai ter um segmento né o carrinho vai seguir a linha de maneira um pouquinho mais tranquila então o processo é praticamente o mesmo né então ele vai repetir sempre então sempre vai seguir a linha e aí o que que acontece o que que eu quero fazer então é a primeira coisa que a gente tem que fazer se né se acontecer tal coisa então o que que eu quero que aconteça eu quero que aconteça o seguinte eu quero fazer uma comparação se o sensor 1 e o sensor 2 estiverem vendo a cor branca ele vai para frente né como tá aqui bacana então eu tenho que fazer o que eu tenho que comparar esse primeiro sensor qual sensor ao sensor de de cor no nosso caso aqui é o sensor 1 então a gente pode colocar o sensor 1 que ele tá vendo é a cor qual cor que ele vai tá vendo se tiver vendo a cor branca e ele vai continuar indo para frente a rogeria agora bom e agora a gente faz essa outra comparação também com o sensor 3 né porque tem um sensor 12 e o 3 então aqui o sensor 1 se ele for a cor branco ele vai continuar para frente o sensor 2 então ele vai comparar o sensor 2 vai lá a porta desculpa o sensor 3 né porque tem sensor 1 2 e o 3 um e o 3 tem que tá vendo branco então você vai colocar lá a cor branca se ele estiver branco o que que ele vai fazer a ação dele é mover para frente bacana bacana e aí ele continua normal tudo bem e aí eu vou acrescentar mais alguma coisa se não né se não é se não se eu vou fazer uma outra comparação qualquer comparação agora eu vou comparar se o sensor é um por exemplo tiver vendo cinza e ele vai ajustar seu curso bacana então vou lá no sensor sensor de distância o sensor 1 se ele tiver vendo qual cor vamos colocar a cor cinza a posso arrastar para cá ele vai fazer um ajuste qualquer ajuste ele vai virar um pouco à esquerda né aí você vai ter que ver se como que você vai fazer isso tá pode ser curvar a direita curvar a esquerda qual ângulo virar né e aí a velocidade então você vai dependendo aí também de como você vai colocar o sensor cuidado para não inverter né então nesse primeiro caso é vou continuar a velocidade sem ele vai virar um ângulo de 0.5 né para ele ir juntando ele ajustando ajustando 0.5 eu vou colocar a esquerda pode ser que ele vire ao contrário né a gente tem que ajustar isso e aí se não acontecer isso tá então vou colocar mais uma condição disso se não se não acontecer isso vou comparar de novo né agora qual que é a comparação que eu vou fazer se o sensor da porta 3 então vamos lá sensor de distância da porta 3 ele tiver a cor cinza também ele vai ajustar vou duplicar isso aqui ó podia ter duplicado para gente continuar né e mais rápido ele vai para a direita e vai fazer acertar a sua distância vamos ver se tá correto isso aqui se esse programinha vai funcionar então eu tenho os três sensores vou colocar aqui no meio né a tendência que ele vá para frente lá bacaninha tá tá indo com a velocidade pequenininha vamos parar aqui vamos vamos lá aumentar um pouquinho a velocidade vamos colocar velocidade sem vamos ver se ele pode melhorar essa aí bacana tá bem mais rápido tá seguindo todas as as orientações aí ele tá seguindo a linha e é um pouco mais rápido porque trabalha com três sensores o a programação tá um pouquinho menor do que a a programação anterior e ele tá seguindo aí as opções de linha bacana só mudando para cá mostrando aqui e isso diminui um pouquinho aqui e agora vocês têm é o código aí que é o código que a gente pode utilizar né uma das da sugestões de código né você pode programar de uma maneira diferente tudo bem então tendo dúvidas assim pergunte ao professor roger joaquim um abraço te vejo na aula em